Está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, já há alguns meses, um projeto de lei de minha autoria que visa obrigar os governos a publicar a fila das cirurgias eletivas na internet, nos seus portais na internet. É absolutamente inadmissível e inaceitável o que acontece hoje com a fila das cirurgias. Uma série de agentes públicos, uma série de autoridades públicas usam de suas influências para furar essas filas das cirurgias eletivas. A pouca transparência dessas filas permite isso e isso é inaceitável. Isso faz com que pessoas que estão esperando há um bom tempo uma cirurgia continuem esperando e sejam passadas para trás em favor de outras, porque essas outras tenham talvez um contato com uma autoridade pública ou com um agente político. E isso, para mim, é inaceitável. Nós já estamos há algum tempo com esse projeto lá na Comissão de Assuntos Sociais e eu quero fazer aqui um apelo aos senadores que são membros titulares da Comissão de Assuntos Sociais. O projeto é terminativo na Comissão de Assuntos Sociais, portanto, está aprovado lá, vai direto para a Câmara. Eu queria fazer um apelo para que nós tivéssemos quórum amanhã para votar esse projeto. Esse projeto já está há alguns meses na pauta e o tempo todo, às vezes por falta de quórum, não é votado. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aqui aos senadores, membros da Comissão de Assuntos Sociais, para que fosse votado esse projeto. Isso vai dar mais transparência a essas filas e isso vai gerar também uma pressão social sobre os governos, para que eles façam mutirões de cirurgias e andem mais rápido com essas filas. Se eu perguntar para qualquer um dos senhores se alguém sabe quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, ninguém sabe. Ou no Estado de Vossas Excelências, ninguém sabe, porque isso não é publicizado. Tem que estar lá, a fila das cirurgias na internet. A ordem, desde quando a pessoa está esperando, qual é a ordem dela na fila e desde quando ela está esperando. O meu projeto para preservar a privacidade das pessoas, o que apareceria não é o nome da pessoa, e sim o documento de identidade ou o cartão nacional de saúde da pessoa. Nós teríamos mais transparência nessas filas e geraríamos uma pressão social para que os governos andassem mais rápido com essas filas, que fizessem mutirões de cirurgias. Todo mundo vai saber quantas pessoas estão esperando determinada cirurgia e desde quando o primeiro está esperando aquela cirurgia. Isso vai fazer, inclusive, mostrar as ineficiências e incompetências dos governos. E vai fazer o governo ter que reagir a isso. Então, eu queria fazer esse apelo. É um projeto muito importante para o bem da transparência. É muito importante que isso seja votado na Comissão de Assuntos Sociais. É terminativo na Comissão de Assuntos Sociais. Sendo aprovado, vai para a Câmara. Então, faço esse apelo aos membros da Comissão de Assuntos Sociais para que deem quórum e para que esse projeto seja finalmente votado. Projeto que já está há meses esperando a sua votação. Quero agradecer também, aqui mais uma vez, aos senadores, membros da CCJ, que aprovaram também em caráter terminativo. Já foi para a Câmara. O PLS 267, de 2016, que é um projeto de minha autoria, que permite que os projetos de iniciativa popular sejam feitos também por assinatura eletrônica. Hoje, para se fazer um projeto de iniciativa popular, tem que se ter uma grande estrutura, tem-se que recolher assinaturas físicas das pessoas no Brasil inteiro, milhares de assinaturas. E isso faz com que, às vezes, fique muito difícil se fazer um projeto de iniciativa popular. Em toda a história, só tivemos quatro. E nenhum prosseguiu como projeto de iniciativa popular. Porque, ao chegar na Câmara, não se conseguia certificar as assinaturas. E aí, simplesmente, algum parlamentar adotava como seu aquele projeto. Então, é importante que também a Câmara se debruce sobre esse projeto de minha autoria. Espero que a Câmara dê a celeridade devida. Mas agradeço aqui aos senadores que aprovaram, aqui no Senado, esse meu projeto. Que é um projeto importante, que vai desburocratizar, simplificar e agilizar os projetos de iniciativa popular, na medida que vão poder ser feitos por assinatura eletrônica. E a própria Justiça Eleitoral já vai certificar essas assinaturas eletrônicas no seu site e já vai encaminhar para o Poder Legislativo as assinaturas eletrônicas já certificadas. Então, peço mais uma vez aqui aos membros da Comissão de Assuntos Sociais que deem coro amanhã e que se vote esse projeto de minha autoria, que é tão importante, esse PLS 393 de 2015, e que obriga os governos a publicar na internet a fila das cirurgias. Nem deveria ter um projeto de lei para isso. Isso já deveria ser algo natural, algo normal. Mas, infelizmente, como os governos não fazem, precisa ser feito um projeto de lei para isso. Espero que os membros da Comissão de Assuntos Sociais aprovem esse projeto e remetam logo ele à Câmara para que nós tenhamos isso como lei. E é algo que vai beneficiar milhões de pessoas nesse país que estão na fila das cirurgias, não sabem que posição estão e ficam ali dormitando durante um bom tempo, esperando a cirurgia que tanto precisam. É importante dar transparência para essas filas e é importante gerar uma pressão social sobre os governos para que eles façam mutirões de cirurgias e andem mais rápido com essas filas. Muito obrigado, senhora presidente.